Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com a graça de Deus. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui os modelinhos que eu fiz aí, tá? Nesse novo modelinho aí, que eu coloquei o nome de centrinho de mesa, centro de mesa. Eu vou mostrar um modelo aí, pode ter sido usado como americano de crochê, tá? Vou começar a mostrar aí pra vocês esse azul aqui. Olha que peça maravilhosa! Esse modelinho aqui, gente, ganhou o meu coração aí, tá? Ganhou o meu coração mesmo. Foi a pedido de uma cliente, uma cliente perguntou se teria como fazer, né, o modelo aí do famosinho como centrinho de mesa. Então, fiz aqui, ó, esse modelinho aí, tá? Esse aqui foi o maior que eu fiz, tá? Esse aqui eu fiz maiorzinho, gente. Eu aumentei aqui, ó, porque lá eu coloco as carreiras teus, é, formar dez aumentos, né? Aqui eu coloquei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz treze carreiras aqui de aumento. E o resto eu segui com uma videoaula lá, tá, gente? É, fiz conforme lá, eu mostrei pra vocês na videoaula, só aqui que eu aumentei, em vez de fazer dez carreiras de aumento aqui, ó, eu fiz, eu fiz treze pontos, né, de aumento aqui. E o conforme lá, ó, esses bloquinhos, vou soltando uma correntinha, tá? Esse aqui eu fiz com a agulha número quatro, tá bom? E o resto eu segui igualmente a videoaula lá, tá? A videoaula eu fiz com o barbante número seis, e esse também aqui eu fiz com o barbante número seis, tá? É, vou tá medindo pra vocês. Gente, eu perdi a minha fita. Tava aqui, nesse exato momento. Vou dar uma pausa aqui só pra me procurar. Perdão aí, gente, eu pensei que eu tinha separado a minha fita, mas tava guardadinha ali no lugar que eu guardo ela. Ficou medindo aqui, gente, ó, essa peça maior, cinquenta e quatro centímetros aí. Se você pegar do picô pro outro picô aqui, ó, vai ficar cinquenta e seis centímetros aí, tá? De diâmetro essa peça aqui. As cores que eu utilizei aqui, ó, foi esse amarelo mesclado aqui, o verde mesclado. Aí, eu fiz, ó, três carreiras no cru, fiz três carreiras aqui no azul, ó, desse azul bebê. E fiz aqui três carreiras no azul royal, minha carreira de bloquinhos aqui, ó, no preto. Uma carreira no azul bebê, uma carreira no preto aqui. E fui fazendo dessa maneira aí. Pra esse aqui, gente, eu utilizei aí o... A agulha número quatro, tá? Então, ó, esse aí... Ficou medindo, sim, é, cinquenta e quatro, né? Contando com os picôs, cinquenta e seis. Isso mesmo. Vou pesar aqui rapidinho pra vocês, tá? Pra vocês verem o peso aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá, gente? Eu não sou profissional pra gravar videoaula, mas eu tentei, dei o meu máximo aí. Não sei se tá dando pra vocês ver, mas pesou aí duzentos e quarenta e nove gramas aí, tá? Esse foi o maior que eu fiz nos tons de azul. Vou tá mostrando o próximo aqui, tá, gente? Pra vocês. O próximo que eu fiz, esse aqui foi o primeiro aí que eu fiz de todos, tá? Que esse aqui é um dos tons daquele famosinho lá do jogo de cozinha, famosinho. Então, resolvi tá fazendo o meu primeiro nesse, nessas cores aqui, tá? Aqui eu utilizei a agulha número... Número três e meio, gente, se eu não me engano. Não, eu utilizei a número quatro aqui nesse. Aí, ó, eu fiz aqui com a cor do hibisco aqui, tá? Verde mesclado, fiz duas carreirinhas igual na videoaula esse, tá, gente? Esse aqui é igual eu fiz na videoaula lá. Duas carreiras no amarelo, duas carreiras no laranja, carreiras de bloquinho no preto, uma de bloquinhos no amarelo, uma de preto. A carreira de ponto fechado aqui no laranja, meu bico no amarelo e meus picô aí, ó, no laranja. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, ó, ficou 46 centímetros. Se contar com picô aqui, gente, vai ficar aí 48 centímetros. Mas eu não gosto de contar com picô, eu coloco aqui no ponto baixo o próximo aí 46, tá? Então, esse aqui foi o primeiro aí que eu fiz, que foi a base aí pra mim fazer a videoaula pra vocês, que foi nesse tom maravilhoso aqui. E, gente, esse tom chamou bastante atenção, tá? Quando eu postei nos status, chamou bastante atenção esses tons aqui, tá? Que foi aí do jogo de cozinha famosinho. Quem ainda não viu, gente, o jogo de cozinha famosinho nesse tom, podem voltar nos vídeos aí que vocês vão ver como ficou uma beleza, tá? Então, ó, esse aqui eu já fiz a medição, vou pesar aí pra vocês verem o peso, tá? O peso desse aqui, ó, 180 gramas aí, 180 gramas de material que eu gastei aí, tá, gente? É, o próximo aqui, que foi o do passo a passo, que eu fiz aqui nas cores do verde, né, dos tons de verde aí. Espero que vocês, tá dando pra vocês verem aí, tá, gente, direitinho. Aqui eu medi lá, gente, vocês acreditam que eu já esqueci quanto é que ficou medindo o de ontem? Aqui tá 45, tá? Não sei se deu esse valor, se for contar com os picô, fica 47 aí, tá? É, esse aqui foi o da videoaula, duas carreiras no cru, duas carreiras na cor verde abacate, duas carreiras aqui no verde bandeira, uma de bloquinhos no preto, uma de verde abacate aqui no meio, outra de bloquinhos no preto. Carreira de ponto fechado aí, um verde bandeira, o picô, o bico aqui no verde abacate e os picô aqui no... É, gente, hoje eu tô verde bandeira, tá? Esse aqui foi o do passo a passo aí, esse aqui é o amarelo mesclado, verde mesclado, tá? Então, esse aqui eu fiz medir pra vocês, vou pesar aqui também, mas eu pesei ele ontem, né? Falei o peso que ficou aí pra vocês. É, pesou aí 172 gramas aí, tá, gente? 172 gramas, esse lindão aqui, gente, eu tô apaixonada. Quero até agradecer a minha cliente aí, tá? Que me deu essa sugestão aqui, pra vocês verem que as clientes, elas são... Elas são, como é que fala, gente? Traz inspiração pra gente também, né? Que essa cliente, ela me perguntou se teria como fazer. Então, fui lá, tentei, fiz essa lindeza aqui, né? Vou mostrar aí pra vocês o menorzinho aí que eu fiz, tá? Que não poderia deixar de faltar aqui, que é nos tons de rosa. Olha que maravilhoso que ficou! Drica, qual foi a diferença que você fez nesse rosa? Gente, aqui eu utilizei a agulha 3,5 e aqui, ó, nesses bloquinhos aqui, eu fiz meio ponto alto aqui, ó. Meio ponto alto. Eles são meio ponto alto aí, ó, essas carreiras do bloquinho eu fiz com meio ponto alto, tá? E o restante aí foi com ponto alto normal. Só as carreiras de bloquinho que eu fiz com ponto alto, meio ponto alto. Duas carreiras... Ah, esse rosa aqui, eu não vou saber o nome, gente, porque tinha uma sobrinha dele e eu fiz. Mas ele é da Eco Brasil, esse é o gramado, né? O multicolo da Barroco. Duas carreiras no cru, duas carreiras no rosa, duas carreiras no rosa pink. Uma carreira aqui de bloquinhos de meio ponto alto no bordô. Uma de meio ponto alto aqui de bloquinhos no rosa e outra aqui no bordô. Minha carreira de ponto fechado aqui, ó, no rosa, né? No rosa pink, meu bico aí no rosa e o meu picô no pink, né? Medida dele, gente, esse ficou com o menorzinho, devido eu fazer aí com os meio ponto, ó. Ficou 42 centímetros. Então, se você fazer o seu centrinho de mesa aí, famosinho, com agulha 3,5 e fazer aqui carreiras de meio ponto alto nos bloquinhos... É, você tem aí um soplar, um americano de crochê e olha que coisa linda, que espetáculo aí que ficou essa peça, gente. Olha, nossa, eu sou suspeita pra falar porque eu amo o meu trabalho, sabe? Olha que perfeição. Eu tô assim, gente, jogou, ficou, né? Eu fico besta com o meu trabalho e fico muito grata a Deus por ter me dado esse dom maravilhoso, tá? Então, tá aí, gente, as peças que eu... Ah, deixa eu pesar, né? Eu esqueci de pesar aí pra vocês verem o peso. Então, aí, se você utilizar na hora da aula lá, se você for fazer a carreira de bloquinhos... E usar os meio ponto alto na carreira de bloquinhos, dá de você fazer aí seu americano de crochê. Gente, 180 e uma... 180... Tá oscilando aí 180 gramas aí de material, tá? Então, esses aqui foi os que eu fiz aí e eu espero, gente, que eu venha fazer muito mais desse modelinho... Porque eu tô aqui apaixonada aí. Deixa aí nos comentários qual foi o que vocês mais gostaram. O rosa, esse lá, esses no tom de amarelo com laranja... Ou esse aqui, gente, que é o azul. Gente, olha que coisa linda aí. Olha, deixa eu tô balançando vocês aí, mas é pra vocês verem aqui. Pera aí! Ficou muito lindo aí, né? Essa produçãozinha aí. Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Vai ter mais, com certeza vai sim. Vocês podem brincar aí com as cores, um de vocês, tá? E pra quem for fazer, quiser me marcar lá no Instagram, fique à vontade. O arroba é arroba ateliê dica e crochês, tá? Então, fique à vontade aí. Lembrando, ó, que se você fizer usando meio ponto alto, você tem aí um lindo soplá. Então, esse aqui, gente, foi o vídeo de hoje. Só pra mostrar essa resenha aí dos centros de mesa do famosinho, do modelo famosinho. Você pode usar como americano de crochê, você pode usar como forrinho, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E agradeço a todos que tiram um tempinho aí pra tá assistindo meus vídeos. Deus abençoe vocês grandemente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!